Na verdade... Antes de começar, eu quero falar para vocês o que vem pela frente, que é basicamente o seguinte, lembra que a gente falou sobre fibrados... Na aula passada a gente falou sobre fibrados vetoriais, que para mim era fibrado real, de posto... Eu vou chamar de posto a dimensão das fibras. Então isso aqui é o posto do fibrado. Então a gente na aula passada falou sobre fibrados vetoriais reais. E a gente também pode fazer uma coisa parecida e ter fibrados vetoriais complexos, que é basicamente a mesma coisa, que agora fibra são espaços vetoriais complexos, e onde os mapas de transição são transformações ideárias complexas em cada fibra. Então a gente tem também, e aqui no caso a gente vai dizer que o posto complexo... Vou colocar um Czinho assim. Então as classes características são sequências de classes de co-homologia associadas a um fibrado. Então basicamente são quatro as mais famosas, né? Então a primeira é a classe de Stieffel-Whitney. E ela é associada, ou elas são associadas a qualquer fibrado vetorial real. E eu vou assumir sempre que a minha base é para compacta. Então daqui para sempre o B é um espaço para compacta. E para ser bem sincero, na maioria das aplicações a gente vai ter variedades mesmo. Mas, bom, isso aqui vale para qualquer paracopacto. É uma classe de Stieffel-Whitney, então isso aqui é para qualquer... ...fibrado vetorial real. A segunda é a classe de Euler. Que, na verdade, ela vai ser uma classe só para qualquer... ...fibrado real orientado. Então, isso daqui vai ser... Bom, essa classe de Stieffel-Whitney, na verdade, são várias classes que vão estar na co-homologia de B com coeficientes em Z2. Essa classe de Euler é uma classe só, que está na co-homologia em grau N, de B com coeficientes em Z2. A terceira são as classes de Scherner, que, na verdade, para mim as pesquisas são as mais importantes. Eu acho que para quem faz geometria algébrica também são muito importantes. Que são as Ci de E, que são definidas por um fibrado complexo. Então, elas são Ci de E, que vão estar em H2I de E, com coeficientes inteiros. E tem também as classes de Pontriagin, que eu não vou falar nesse curso. Mas elas são usadas em topologia. Elas são... Tem aplicações muito interessantes, mas eu não vou chegar a falar nelas, que, basicamente, elas são... É basicamente uma mistura... É uma aplicação das classes de Scherner para fibrados reais. Você complexifica um fibrado real e você pega a classe de Scherner. Mas essas três são as mais importantes. Então a gente vai começar falando um pouco da primeira classe, que é a classe de Stifel-Whitney. Então, é o seguinte. Eu vou dar primeiro uma versão axiomática dela, e depois eu vou falar... Vou explicar para vocês como é que a gente constrói. Então, primeiro, axiomaticamente, o que é essa classe de... O que são essas classes de Stifel-Whitney? Elas são o seguinte. Então, para cada... Então, vamos falar primeiro das classes... Stifel-Whitney. Então, a gente fixa um espaço para compacto. A gente sempre vai assumir que o B é um espaço topológico para compacto. Então, para um fibrado vetorial real... Existe uma sequência Wi de E, que é uma classe de comologia em B, com coeficientes em Z2. Então, Wi é uma classe de comologia em H, e satisfaz as seguintes propriedades. Os seguintes chamados axiomas. Em geral, quando eu colocar o E, o E não é para ser visto só como um espaço topológico. Quando eu falo Wi de E, eu estou pensando em E como fibrado. Ou seja, é um espaço topológico munido de um mapa para B. Mas eu vou colocar Wi de E como uma abreviação. Para a gente não precisar escrever E, Pi, ou colocar uma nova notação. Mas o E, ele é visto com... Ele não é só um espaço topológico. Ele tem a estrutura de fibrado sobre B. Se não... Se o E fosse um espaço topológico que pode ser visto como fibrado sobre diferentes espaços, esse B aqui não estaria bem definido. Mas ele está bem definido porque o B está contido no E, de uma certa forma. Então, o primeiro axioma que eu vou chamar de zero, é que essa classe de comologia, ela só depende da classe de isomorfismo de E. Então, se eu pegar dois fibrados que são isomorfos, eles vão ter a mesma classe. A mesma classe característica. Então, a primeira axioma é que se E é isomorfo F, então, WI de E é igual a WI de F. Para todo I. Bom, vou chamar isso aqui de zero, porque muitas vezes esse zero está contido na... está contido no próximo axioma, que é o axioma... que se a gente tiver um mapa de B' para B, então, você pode olhar para a classe característica do E, e você tem um pullback, lembra? Na aula passada a gente falou sobre o pullback de fibrados vetoriais. Então, a classe característica, o WI do pullback do E, de acordo com esse mapa, vai ser o pullback da classe de comologia. Então, é uma condição de naturalidade. o WI do pullback de E é igual ao pullback do WI de E. Para todo I. Então, é uma coisa que faz bastante sentido. Bom, algumas vezes se inclui essa zeroesma propriedade na primeira propriedade. Aliás, eu esqueci de falar, a principal referência, referência clássica, para esse assunto, é um livro muito bonito, do Milner Staschef. E lá vocês podem encontrar todos os detalhes do que eu não vou falar, eu vou meio que passar por cima, de muitos detalhes. Mas se vocês quiserem ler as referências, ver todos os detalhes, essa é a referência principal. Então, eles, na verdade, colocam esses dois axiomas juntos. Mas eu acho mais fácil separar dessa forma. O segundo axioma é que a zeroesma classe, ela sempre é 1. Que é visto como um elemento da comologia de B. 1, a função, identicamente 1, ela é um elemento da zeroesma comologia. Terceira propriedade, é a de soma direta. Ah, e tem outra propriedade também, que é que o Wi de E é igual a zero para I maior do que o posto de E. Então, na verdade, essas classes, elas só não se anulam entre zero e o posto do fibrado. A terceira propriedade, é o que acontece se eu faço uma soma direta de fibrados vetoriais. Então, eu vou denotar, às vezes você pode denotar, você pode denotar como W, a soma de todos os Wi's. Então, isso aqui, W de E é a soma dos Wi's para I igual a zero ao infinito. mas lembra que essa soma é finita justamente por causa dessa propriedade. Então, isso aqui é um elemento do anel de comologia de B. Isso é uma soma de classes de graus diferentes. Então, o axioma é que se você pegar a soma direta de dois fibrados, Então, a classe total de Stiefel-Whitney é o produto cup das duas classes. Então, isso quer dizer, por exemplo, que W1 de E mais F é W1 de E mais W1 de F. não é porque W0 é 1. Então, você faz o cup, o produto cup com 1 é a mesma coisa que não fazer nada. O 1 é a identidade desse anel. O W2, por exemplo, ele vai ser esses aqui são exemplos. Ele é W2 de E mais W1 de E cup com W1 de F mais W2 de F. E assim por diante. A gente pode reescrever essa propriedade como dizendo que o WK de E mais F é a soma de WI de E cup WK menos I de F e indo de zero até K. Tá? então tem essa propriedade. E a quarta propriedade é que se você pegar não vai caber aqui o RP1 e o fibrado canônico sobre RP1 que eu vou dar um nome aqui eu vou chamar de gama 1 1 isso daqui lembra é o fibrado canônico sobre RP1 é o conjunto das retas e pontos tais que V tá em L. Tá? Se você pegar esse fibrado a classe de Steve e Whitney desse fibrado é 1 mais A onde A exatamente é o único elemento não nulo do H1 então isso aqui visto como alguma coisa da comologia de RP1 Z2 e a comologia de RP1 Z2 é simplesmente o anel de polinômios em uma variável coxientado por A ao quadrado. Ou seja essa condição é equivalente a dizer que o W1 de gama 1 1 é diferente de 0. Tá? Então essa é uma condição de não trivialidade porque até aqui você poderia definir o W como sendo W0 igual a 1 e WI igual a 0 para todo para todo I maior do que 0 satisfaria essas condições até a 3 e aqui você tem a primeira condição de não trivialidade. Um teorema é que esses axiomas definem WI ou determinam WI unicamente. fibrados vetoriais. Então o que que são essas classes? A gente pode pensar nelas da seguinte forma elas são invariantes algébricos de fibrados vetoriais. então é uma espécie de classe de homologia ou de alguma uma espécie de homologia de fibrados vetoriais. Eu acho que essa é a filosofia para a gente ter alguma informação que a gente tira de fibrados vetoriais e tendo essa propriedade muito importante que se você tem duas coisas que são isomórfas então elas têm a mesma classe que é a propriedade mais básica que a gente poderia esperar de algum invariante algébrico. algébrico-topológico. Então antes da gente construir essa classe de Steve Wittnitz de uma forma mais concreta eu quero mostrar para vocês algumas consequências fáceis desses axiomas. Então se vocês assumirem que existe nem é óbvio que existe um W que satisfaz isso. O teorema diz que na verdade esses axiomas determinam W unicamente na verdade existe uma única deixa eu escrever isso diferente existe uma única sequência W que satisfaz isso. A existência também não é óbvia. Então existe existência e unicidade. Então existe um único funtor se vocês quiserem W que satisfaz essas propriedades. Sobre qual categoria esse funtor é isso é um mini exercício para vocês. Mas bom independente existe um único W que satisfaz essas propriedades. Então vamos assumir que existe e vamos ver algumas consequências fáceis disso. bom a primeira consequência é que se a gente tem um fibrado trivial então a sua classe de Steve e Whitney é trivial ou seja um por que isso? Se a gente tem um fibrado trivial então o que a gente pode fazer é o seguinte a gente pode considerar a função que vai de B num ponto a função constante e a gente pode olhar para o fibrado trivial sobre o ponto e não é difícil de ver que um fibrado trivial sobre B é exatamente o pullback do fibrado trivial do ponto sobre o ponto então o fibrado trivial exatamente ele é isomorfo a esse fibrado isso é isso aqui é basicamente é é é é só você olhar para a definição tá então o que é que isso isso implica né isso implica que a classe de Steve e Whitney desse cara tem que ser igual ao pullback da classe desse cara só que a classe desse fibrado trivial vive sob a comologia do ponto né então é isso quer dizer que todos os WIs tem que ser iguais aos WIs daqui é e o WI do fibrado trivial sobre um ponto ele vive sobre o WI o HI do ponto isso aqui é zero se I for maior do que zero tá então a conclusão é que esses WIs aqui são zero se I é maior do que zero logo a classe de Steve Whitney total tem que ser um tá então logo a classe total tem que ser um tá outra coisa é que bom usando a propriedade da soma direta se eu pego um fibrado vetorial e faço a soma direta com um fibrado trivial então isso vai ter que ter a mesma classe que o Steve Whitney por causa da propriedade 3 se eu pego um fibrado qualquer e faço a soma com um fibrado trivial então isso daqui vai dar a classe do fibrado do primeiro fibrado com a classe do fibrado trivial que é 1 então vai dar a mesma coisa se eu pego se F é trivial é um fibrado trivial então W de E mais F é igual a W de E tá e agora um corolário muito interessante disso é que a classe de Steve Whitney do fibrado tangente da esfera é trivial porque na aula passada eu falei pra vocês eu expliquei pra vocês que se você pegar o fibrado tangente da esfera você pode somar com o fibrado trivial sobre a esfera que é o fibrado normal esse fibrado aqui ele é trivial porque ele é simplesmente gerado por um vetor normal isso daqui é isomorfo ao fibrado tangente de R N mais 1 sobre a esfera que também claramente é um fibrado trivial isso aqui nada mais é do que SN vezes R mais 1 então a classe de Steve Whitney desse cara é igual a classe de Steve Whitney que é 0 porque ele é trivial então quer dizer é 1 tá isso quer dizer o seguinte a classe de Steve Whitney não tá vendo que o fibrado tangente de SN não é trivial em geral às vezes ele é trivial mas pra S1 pra S3 ele é trivial eu acho que vocês talvez não saibam que o fibrado tangente de S3 é trivial mas é verdade é mas o fibrado tangente de S2 por exemplo não é trivial eu acho que vocês sabem disso oi? sim essa é uma forma de ver mas na verdade o espaço tangente de toda 3 variedades é paralelizável isso é um outro resultado isso é um resultado bem forte tá então mas você tá vendo que o ponto aqui no caso de S2 por exemplo que já é bem interessante a gente sabe que o espaço tangente de S2 não é trivial mas a classe de Steve Whitney não consegue distinguir ele de um fibrado trivial então isso é pra mostrar a classe de Steve Whitney ela vai ser muito interessante muito importante pra aplicações de topologia mas ela não é tão forte quanto ela poderia ser tá tudo bem tem mais alguma consequência que eu queria falar deixa eu ver ah sim generalizando um pouco esse resultado bom a gente sabe que se o fibrado é trivial então todas as classes de Steve Whitney menos a primeira menos a zero vão ser zero agora as vezes a gente pode trivializar o espaço só um pouco por exemplo a gente pode achar encontrar uma uma seção não nula as vezes por exemplo você pode conseguir encontrar uma seção não nula não é o caso do espaço tangente da esfera mas em alguns casos é possível você encontrar uma seção não nula por exemplo no toro o espaço tangente do toro é trivializável mas as vezes você tem casos em que você pode encontrar só uma seção ou você pode encontrar k seções não nulas você trivializar o fibrado é a mesma coisa que dizer que você consegue encontrar n seções não nulas uma trivialização de E é a mesma coisa do que um conjunto de seções S1 até Sn que são linearmente independentes e que não se anulam não é porque se eu tenho uma trivialização claramente eu vou ter seções porque eu simplesmente pego uma base de Rn e quando eu olho aqui isso aqui vai dar uma seção quando eu pego eu movo o ponto e pego uma base fixa de Rn isso aqui vai dar n seções linearmente independentes que não se anulam e conversa por outro lado se você tem n seções que não se anulam então você vai ter um isomorfismo que é dado simplesmente por você pega bom é mais fácil escrever na outra direção que pega um x e um vetor v1 até vn e leva em somatório de vi s e de x tá? e o fato de que elas são linearmente independentes e não se anulam vai implicar que isso aqui é um isomorfismo tá? então você trivializar é a mesma coisa que você achar n seções linearmente independentes que não se anulam mas às vezes um fibrado que não é trivial você pode encontrar uma seção que não se anula ou um número até cá e a proposição é que isso tem implicações nas classes de Stiefel-Witt a proposição é que se a gente tem se a gente tem um fibrado E de posto N e a gente tem seções linearmente independentes que não se anulam S1 até SK então WI de E é igual a zero para I maior do que N menos K em particular se a gente tem uma seção não nula então WN é zero em particular se a gente tem se existe uma seção S que não se anula então a maior classe de Stiefel-Witt tem que ser zero tá bom por que isso vamos demonstrar essa proposição não é muito difícil é bom a primeira coisa que a gente vê é que se a gente tem K seções que não se anulam então essas seções vão dar lugar a um subfibrado de E que é um subfibrado trivial então você pode pegar um subfibrado gerado por essas seções que é basicamente B vezes 1RK você pode ver isso como um subfibrado de E exatamente dado por essa fórmula daqui e bom essa transformação vai ser injetiva porque as seções são linearmente independentes então de fato é um subfibrado sobre a mesma base agora como B é para compacto isso significa que a gente vai conseguir construir uma métrica Riemanniana em E e o que eu quero dizer com uma métrica Riemanniana uma métrica Riemanniana é um produto interno em cada espaço vetorial que varia continuamente com ponto tá isso a gente faz é o mesmo argumento de uma metria Riemanniana com partições da unidade não precisa que seja suave você consegue funções contínuas que são um produto interno em cada E ou seja eu posso olhar para esse cara daqui eu posso pegar o complementar dele o complementar ortogonal ou seja eu posso escrever E como esse cara daqui esse fibrado trivial soma direta com um outro fibrado agora esse fibrado EF ele vai ter posto N-K então agora a classe de Steve Whitney de E tem que ser igual a classe de Steve Whitney de F e a gente sabe que como esse cara tem ele tem posto N-K então todas as classes de Steve Whitney maiores do que N-K tem que ser zero ela só pode ser não zero entre zero e N-K então a gente consegue o resultado logo WI de E tem que ser igual a zero para I maior do que N-K então em geral agora vou dar um pouco do do espírito das classes características da classe de Steve Whitney e das classes características em geral sem definir muito vou dar uma ideia um pouco vaga a ideia é a seguinte digamos que a gente queira trivializar o nosso fibrado vamos supor vamos supor agora que B é um complexo CW então vamos supor que a gente quer trivializar o nosso fibrado então a gente pode fazer as coisas aos poucos a gente pode começar com o zero esqueleto então a gente começa com o B0 como o zero esqueleto são pontos isolados a gente sempre pode trivializar o fibrado sobre o zero esqueleto certo? então porque a gente simplesmente pega cada um desses pontos escolhe uma base do espaço tangente e pronto então sempre podemos trivializar E sobre o zero o zero esqueleto agora se a gente quiser agora o objetivo seria estender essa trivialização digamos para um esqueleto então bom a princípio se eu pego uma uma família eu posso tentar trivializar só que vai ter um problema em geral se eu quiser estender essa minha trivialização ao longo dessa reta desse segmento eu vou poder mas vai chegar no outro lugar vai ter que bater e isso pode acontecer ou pode não acontecer então em geral existe um mapa que vai pegar as 1 células e vai levar em Z2 porque tudo isso aqui na verdade é menos de homotopia eu posso pegar eu posso pegar uma base posso mudar com homotopia e chegar na outra se eu puder fazer isso eu vou conseguir estender essa trivialização ao longo de um esqueleto mas pode ser que eu não consiga se eu pego uma base daqui e eu ando através dessa célula e chego no outro ponto essas duas trivializações elas podem estar na mesma classe de homotopia ou podem não estar é a mesma coisa que é a orientação no caso então você vai ter um mapa dessa forma isso não é óbvio a princípio mas é verdade vale 1 se são diferentes e vale 0 se não exatamente vale 0 se são iguais isso daqui é uma cocadeia com coeficiente em Z2 e dá para mostrar que essa cocadeia ela é fechada então essa essa cocadeia isso aqui é uma cocadeia de B com coeficiente em Z2 e dá para mostrar que ela é cofechada isso aí você tem que ver o que é o que é o que é essa cocadeia dá quando você tem uma uma célula uma dois célula o bordo de uma dois célula sim então o mapa é um pouquinho complicado de explicar porque você tem que falar sobre grupos de homotopia com coeficientes locais mas eu estou meio que dando uma um sobrevoo sobre o assunto basicamente é o seguinte você tem uma você está fixando uma uma trivialização sobre cada um sobre o zero esqueleto e aí você quer estender essa trivialização sobre o um esqueleto e na verdade você pode você se permite pegar homotopias do que você começou então você você não está quando você escolhe uma trivialização você não está casado com essa trivialização específica você pode mudar um pouco a menos de uma uma otopia não tem problema agora claro que as classes de homotopia de trivializações elas estão em correspondência com Z2 porque ou você pega exatamente a mesma coisa que orientação então se você começa com uma determinada se você começa com duas trivializações diferentes duas trivializações sobre dois pontos diferentes e você quer estender sobre essa um célula que conecta os dois então ou você consegue estender ou você não consegue e você consegue sem somente ser elas representam você sempre pode transportar uma ao longo dessa dessa um célula até chegar na outra até chegar no outro ponto e aí você vê se elas coincidem ou se não coincidem então esse mapa justamente está dizendo se coincide se coincide você coloca você dá zero se não coincide você dá um tá então esse mapa daqui ele está definindo uma cocadeia celular e é um fato que essa cocadeia é fechada logo ela define uma classe de cohomologia e essa classe de cohomologia é chamada de obstrução então em geral vai existir uma obstrução para você estender essa trivialização sobre o é desculpa sobre um esqueleto em geral vai existir uma obstrução e essa obstrução ela é uma classe não desculpa não é c0 é c1 ninguém me corrigiu essa obstrução ela é uma classe de cohomologia em b com coeficientes em z2 bom se essa obstrução for zero então você vai poder estender sobre um esqueleto e aí você pode fazer a mesma pergunta sobre o dois esqueleto será que agora posso estender essa essa trivialização sobre o dois esqueleto e é a mesma coisa é um pouquinho mais complicado de ver mas e agora no caso você não vai conseguir estender em geral para você fazer a teoria de obstrução correta você não vai olhar para as n seções mas você vai olhar para n-1 seções e você vai tentar estender as n-1 seções para o interior dessa célula e usando um pouquinho de teoria de homotopia você vai ver que isso é equivalente a uma cocadeia uma 2 cocadeia sobre Z2 e aí você vai ter uma outra obstrução e um fato é que essas obstruções são exatamente as classes de Stiefel-Whitney então eu acho que no momento como eu acredito que vocês não sabem muito a teoria de homotopia talvez isso aqui está meio místico mas não tem problema porque eu quero eu quero passar primeiro essa ideia meio mística que não dá tempo para a gente falar realmente de teoria de obstrução mas a ideia é que o Wi de E é a obstrução de trivializar de encontrar S1 até N menos K mais 1 seções linearmente independentes que não se anulam sobre o K esqueleto de B ou seja o chamado BK então essa é eu acho que no momento de repente vocês podem pegar essa definição como uma coisa meio mística sim WK e daqui vocês tiram por exemplo se vocês acreditarem nisso vocês tiram por exemplo esse fato cadê esse fato daqui se você consegue K seções sobre todo B então você consegue K seções sobre o o N menos K esqueleto N menos K esqueleto então você vai ter essa propriedade que o Wi é igual a zero para ir maior do que N menos K e bom como eu falei a teoria da obstrução é um pouquinho complicada porque a gente tem que falar de homotopia com coeficientes locais e eu não quero entrar nesse assunto mas quem tiver interesse em entender melhor essa teoria da obstrução pode conversar comigo que eu posso dar algumas referências bom agora eu quero definir as classes de Wittner de uma forma um pouco menos mística então vamos voltar aos Grasmanianos e que a gente vai ver que os Grasmanianos e os fibrados universais sobre os Grasmanianos basicamente nos contam toda a história então lembra que a gente definiu na aula passada o que eu chamei de Grasmanianos eu vou escrever assim Grasmanianos n sobre n menos k n mais k isso daqui é o espaço de planos de n planos em rn mais k então isso aqui é o conjunto dos n planos em rn mais k e eu acho que vocês todos já viram em algum momento que isso é uma variedade e que a dimensão dela é igual a n vezes k e aí eu defini também o fibrado um fibrado que agora eu estou chamando de gama nk que é o fibrado canônico sobre esse Grasmaniano isso aqui é o fibrado de p e v tal que v isso aqui é na Grasmaniana vezes rn mais k tal que v pertence a p então sobre cada plano eu pego o conjunto de todos os vetores que estão nesse plano então isso aqui vai me dar isso aqui vai me dar um fibrado um n fibrado vetorial então esse cara daqui ele é um n fibrado vetorial e na verdade o mais prático se a gente quisesse fazer as coisas com bases compactas a gente poderia parar aqui mas como eu quero generalizar para o caso em que a base é para compacta ela pode ela pode ser aberta mas ela tem que ser para compacta então a gente vai precisar somar o r o k indo para infinito então não tem problema nenhum a gente pode olhar para o Grasmaniano sobre r infinito que é que eu vou chamar de Grn isso aqui é o conjunto de n planos em r infinito lembra que r infinito a gente vê como um espaço vetorial com a base canônica ou seja um elemento de r infinito é uma sequência de números reais tal que só um número finito que é diferente de zero porque eu tenho que ter uma combinação linear finita da base canônica tá então isso é o r infinito então a gente tem planos o espaço vetorial de dimensão n em r infinito e gente isso aqui também você pode ver como o limite direto dos Grasmanianos e a gente tem um fibrado que é o fibrado universal sobre esse cara então que é a mesma coisa esse daqui é um fibrado é o chamado fibrado universal bom, por que ele é chamado de fibrado universal? por causa do seguinte resultado que eu vou chamar de teorema ele é chamado de fibrado universal porque de uma certa forma ele contém todos os fibrados vetoriais então seja é um fibrado vetorial qualquer sob uma base paracompacta onde B é paracompacto então existe uma aplicação F que vai de B no espaço dos Grasmanianos de dimensão N de posto N então existe uma aplicação de B nos Grasmanianos tal que E é isomorfo ao pullback de gama N então vamos demonstrar esse teorema aliás antes de eu demonstrar deixa eu falar algumas consequências disso em primeiro lugar a gente pode demonstrar também a seguinte proposição se eu pegar dois mapas de B para os Grasmanianos que são homotópicos então os pullbacks vão ser isomórfos então se eu pegar dois mapas digamos que existam dois diferentes e que são homotópicos isso aqui implica que os fibrados são isomórfos na verdade é um C e somente C e a consequência disso é que a gente vai ter uma aplicação que vai de classe de homotopia de mapas de B no Grasmaniano vai levar isso aqui em fibrados vetoriais sobre B na verdade classes de isomorfismos de fibrados vetoriais sobre B então isso aqui esse Vect isso aqui é o conjunto dos N fibrados vetoriais sobre B conscientado por isomorfismo e qual que é o mapa? bom, o mapa é o seguinte você pega uma função F na verdade é uma classe de homotopia de funções F e você leva no pullback do fibrado universal bom, você leva na classe de isomorfismo dele na classe de equivalência e esse teorema o primeiro teorema diz que essa função é sobrejetiva ou seja, da qualquer fibrado vetorial eu posso vê-lo como a menos isomorfismo como o pullback do fibrado universal e a segunda e a proposição diz que bom, isso aqui está bem definido se eu pegar duas coisas que são homotópicas elas vão dar a mesma coisa lá e que isso é injetivo ou seja, se eu pego duas pullbacks que são isomorfos então as funções são homotópicas ou seja estudar fibrados vetoriais a menos isomorfismo é a mesma coisa que estudar a classe de homotopia de mapas de B da base para o Grasmaniano isso aqui é uma abjeção isso aqui talvez seja um dos fatos mais importantes de topologia algébrica 2.0 um pouquinho mais avançado e a mesma coisa vale para espaços vetoriais complexos então a mesma coisa o mesmo resultado vale para fibrados vetoriais complexos onde a gente substitui o Grasmaniano pelo Grasmaniano complexo ou seja os planos os espaços vetoriais complexos daquela dimensão substituindo o Grasmaniano pelo Grasmaniano complexo tá tá bom então vamos demonstrar o teorema e eu vou deixar a proposição como exercício eu acho que o teorema realmente é a coisa mais importante a demonstração do teorema é a seguinte a gente a gente tem um fibrado vetorial e a gente quer construir um mapa de B no Grasmaniano então a gente começa da seguinte forma primeiro a gente vai escolher uma cobertura de B então bom vamos primeiro pegar um ponto de B vamos ver como é que a ideia principal é que a gente vai definir um mapa bom a gente quer definir vamos definir um mapa que eu vou chamar de Phi chapéu que vai de E em R infinito e bom a imagem de cada fibra vai ser um plano então isso aqui vai ser um mapa linear nas fibras lembra que as fibras são para a imagem de um ponto são esses espaços vetoriais e não só linear como injetivo uma vez que a gente tiver esse mapa que é linear nas fibras e injetivo então a gente pode definir a gente pode pegar para cada fibra a imagem desse mapa isso vai dar um N plano em R infinito é assim que a gente vai definir o mapa F tá como é que a gente faz isso a gente faz a seguinte a gente faz a seguinte coisa se a base fosse compacta a gente poderia cobrir a nossa base com um número finito de abertos onde sobre os quais o fibrado vetorial é trivial e aí para cada um desses fibrados bom deixa eu fazer o argumento o argumento total então vamos fazer o argumento inteiro de uma vez porque não é muito mais difícil quando o espaço é para compacto então para cada x em B a gente pode escolher uma vizinhança de x aberta tal que π é trivial sobre o x ou seja para a imagem de o x é isomorfo ao x vezes Rn e o meu oposto vai ser n vou chamar de agora como o x forma uma cobertura de B eu posso extrair uma subcobertura inumerável localmente finita então podemos extrair uma subcobertura u1 u2 etc que é localmente finita e agora eu posso usar as bump functions basicamente da seguinte forma a gente pode também agora considerar uma outra cobertura v1 v2 etc uma outra cobertura tal que o fecho de vi está contido em ui a gente pode fazer isso isso também não é difícil fazer eu acho que vocês já viram esse tipo de argumento várias vezes e agora a gente considera uma função uma bump function que tem um suporte contido em ui mas que é identicamente um em vi então a gente pode construir uma função psi i é uma função de b em r ou b em 0,1 tal que o suporte de psi está contido em ui e psi é identicamente um em vi barra tá agora a gente pode fazer a seguinte coisa a gente pode definir o o phi chapéu que vai de e em na soma direta de rn de i igual a 1 até infinito da seguinte forma você tem para cada ui a gente tem que a pré-imagem de ui é isomorfa a ui vezes rn isso aqui a gente pode chamar de aplicação phi e agora a gente projeta sobre a segunda coordenada isso aqui vai dar um mapa em rn claramente essa projeção sobre a segunda coordenada composta com phi isso daqui é é linear e injetivo nas fibras porque uma das condições é que esse mapa aqui quando você fixa o ponto em ui esse mapa é linear e é um isomorfismo na verdade define a estrutura a estrutura linear na fibra então é claro que essa projeção composta com phi é linear e injetivo nas fibras então o que a gente pode fazer agora é a gente define o mapa phi chapéu como sendo eu não vou chamar desculpa eu não vou chamar de phi eu vou chamar de f vou voltar a minha nomenclatura anterior a gente basicamente aplica esse mapa daqui a projeção na segunda coordenada dessa trivialização só que e como isso só está definido na pré-imagem de ui a gente usa essa função essa bump function pra zerar pra você poder estender como zero fora de ui então agora a gente pode definir a gente pode estender esse mapa bom o mapa que leva v em phi nessa segunda projeção de phi e de v e a gente multiplica isso daqui por pela bump function pelo psi de phi de v então você projeta o v pra base multiplica pela bump function e agora isso daqui como isso aqui tem um suporte contido em ui então a gente pode estender essa função como sendo zero fora da pré-imagem de ui então eu vou continuar escrevendo essa função essa função está bem definida em todo a gente pode estender essa função pro e inteiro e agora a gente faz isso aí pra cada i e essa é basicamente a função f chapéu que vai de e em r na soma direta de rn pra i igual a 1 até infinito ela vai levar um vetor v ou um ponto v do fibrado exatamente nisso daqui no phi i de pi de v vezes a projeção na segunda variar no segundo fator da mudança de coordenadas ou da trivialização isso aqui pra i igual a 1 até infinito certo? onde aqui está subentendido que fora de u isso aqui é zero fora de ui isso aqui é zero isso está bem definido porque essa cobertura é localmente finita então como ela é localmente finita a gente tem um número finito de termos aqui que são não nulos a outra condição é que isso daqui é linear nas fibras porque se você fixa uma fibra você está fixando o pi de v então a gente está fixando esse cara daqui ou seja, nessa fibra a gente basicamente só tem esse cara daqui variando e esse cara aqui a gente sabe que é linear em v e pela mesma razão isso é injetivo também porque a gente está fixando a fibra fixa essa bump function o valor da bump function e aqui a gente vai ter uma transformação injetiva bom pelo menos pra todo ponto pra toda fibra tem um cara aqui que é diferente de zero então ela vai ser injetiva em pelo menos uma coordenada então ela vai ser injetiva em geral tá alguma dúvida repara que se a gente supusesse que o B é compacto a gente teria uma soma direta finita ou seja a gente poderia de fato ter um mapa que vai de E num Rn pra um N muito grande mas como a gente está supondo que é para compacto a gente vai precisar desse R infinito tá bom então a gente tem um mapa com essas condições e como que a gente como é que a gente constrói daqui o mapa no Grasmaniano então exatamente o que eu falei pra vocês a gente pode definir o mapa F que pega um ponto X e leva no F chapéu da fibra sobre X isso daqui vai ser um N plano em R infinito isso daqui é um elemento do Grasmaniano por quê? porque isso daqui é linear então isso daqui vai levar num plano inteiro e injetivo então vai levar num plano inteiro da dimensão da fibra que é N tá? alguma dúvida? qual o mapa? não mas as interseções acontecem se você tem dois is diferentes isso vai acontecer em coordenadas diferentes então elas não se falam isso aqui é uma soma direta de R em N então pra cada i eu tenho uma coordenada diferente então por isso que a gente não pega soma não pega nada é um desses pra cada coordenada é meio parecido com o teorema de mergulho de Whitney você faz uma coisa você mergulha um negócio num espaço muito grande isso aqui é uma versão digamos pra fibrados do mergulho de Whitney o teorema é que você pode mergulhar qualquer variedade é bom qualquer variedade compacta num R em N muito grande a ideia é basicamente essa você pega uma cobertura você pega uma cobertura de cartas da sua variedade você pega uma subcobertura finita quando a variedade é compacta e aí você mergulha isso num R em N com um N muito grande e a ideia é exatamente a mesma pra cada um desses abertos você mergulha esse pedacinho num pedaço do R em N muito grande é claro que esse argumento não vale no caso de que a variedade é aberta na variedade aberta é um pouquinho mais complicado você provar que ela pode ser realmente mergulhada num R em N infinito se você replicar o argumento você vai mergulhar uma variedade aberta ou uma variedade não compacta no R infinito esse é um argumento você tem que usar uma função própria eu acho que vocês já devem ter visto então só pra gente terminar agora a gente tem que mostrar que o pullback do fibrado universal por essa função F é isomorfo ao E original agora eu escrevi o isomorfismo pra vocês não é muito difícil mas não custa nada vamos escrever então vamos escrever o isomorfismo que vai do pullback do fibrado universal em E isso aqui é o seguinte a gente pega lembra que o pullback ele tá contido no produto da base B com o gama N é isso aqui é o conjunto de pontos da base e do fibrado é o produto é o produto chamado produto fibrado é o produto de pontos B e gama N tal que a imagem de B é igual a imagem de gama N então lembra que isso aqui é o conjunto de X e pv em B vezes gama N tal que a imagem de X é igual a projeção desse cara ou seja igual a p então como é que a gente define esse mapa bom o mapa é simplesmente você pega a pré-imagem do plano você tem um plano em R infinito e você sabe que ele ele é a imagem de X então você pega simplesmente a pré-imagem do plano a é eu vou escrever assim porque assim está um pouco melhor definido desculpa a pré-imagem do plano vai dar o plano inteiro ali mas se você pegar um ponto na fibra é só você pegar a pré-imagem desse ponto V pela função F chapéu então a gente tem isso aqui a gente está associando para cada fibra desse fibrado um plano em R infinito e essa função F chapéu está dando exatamente essa associação para cada vetor então a gente pega exatamente a gente pega a pré-imagem do vetor V tá alguma dúvida? sim sim não dá planos diferentes não dá planos diferentes a imagem daquele ponto vai ser uma coisa com duas coordenadas não nulas mas se eu pegar a fibra inteira isso vai me dar um plano você tem uma soma direta infinita mas você vai estar somando para o i e o j não, você não está somando você está pegando coordenadas diferentes o que acontece por exemplo é você você pode ter a imagem se você tiver se aqui for o 1 e aqui for o 2 e você tem uma coordenada não nula tanto no 1 quanto no 2 então você vai ter a imagem vai ser uma reta assim a notação é um pouquinho confusa mas não tem nenhum mistério na verdade é só vocês pensarem direitinho e aí bom, isso aqui está bem definido porque o V está contido no plano o P então ele está na imagem do F chapéu e o F chapéu é injetivo nas fibras então existe uma única existe uma pré-imagem bom, para ser mais preciso acho que a gente deveria fazer assim o F chapéu restrito ao E X tá e agora bom, como é que vê que isso aqui é um isomorfismo a gente pode fazer na direção contrária também a gente pode escrever uma função que vai na direção contrária que faz o que eu acho que eu escrevi ela aqui para vocês ela pega um ponto Y em E e ela leva bom, a coordenada em B é fácil você simplesmente projeta para B e como é que você acha o plano e o vetor bom, se você simplesmente usa a função F chapéu para você achar o plano você pega o F chapéu talvez fosse melhor começar com essa é como é que você acha esse ponto esse plano e esse vetor bom, o vetor você simplesmente pega a imagem do Y pelo F chapéu e o plano você pega o plano inteiro onde esse cara tá, então a imagem é de é P de Y P de Y falta fechar o parênteses então é assim é basicamente escrever o que é mais razoável e vocês veem que isso é claramente um que as duas são são mapas de fibrados e que uma é inversa da outra tá, alguma dúvida? então agora eu posso falar para vocês o que são classes características em geral uma classe característica em geral bom, se eu fixo agora se a gente fixa se a gente fixa uma classe de comologia é do Grasmaniano com coeficientes sei lá em algum anel então a gente tem uma classe característica associada que é basicamente o pullback desse C pelo mapa F então a gente pode definir se a gente tiver um fibrado real a gente pode definir C de E como sendo o pullback de C onde F é um mapa chamado mapa classificante com a propriedade que F bom eu posso escrever assim onde F é o mapa que faz que esse que esse diagrama comute certo? que é o mapa exatamente que a gente construiu aqui no teorema tá então agora para definir as classes de Stiefel-Whitney o que a gente precisa é entender a comologia do Grasmaniano com coeficientes em Z2 então lembra que o Grasmaniano é o GR1 né o Grasmaniano 1 isso aqui nada mais é do que Rp infinito sim oi? não o F não é único mas pela proposição que eu não demonstrei ele é tá bem definido a menos de homotopia então se você pega duas homotopias diferentes é o pullback vai ser igual então lembra que o Gr1 é nada mais nada menos que o Rp infinito é o conjunto das retas que passam pela origem em R infinito então a comologia do Gr1 né isso aqui nada mais é do que com coeficientes em Z2 isso aqui a gente sabe que é Z2 é um anel gerado por um é o anel de polinômios com uma variável agora o teorema que é um pouquinho difícil de demonstrar e eu não vou demonstrar eu vou deixar vocês procurarem é que uma coisa parecida acontece com o Grasmaniano bom como é que você como é que a gente mostra isso daqui né uma das formas é você olhar para a decomposição celular e você vê que vai ter uma célula para cada um gerador para cada célula e que a diferencial é zero e você olhar para o produto cup então dá para fazer uma coisa parecida para o Grasmaniano mas é um pouco mais complicado porque a gente tem que olhar para a decomposição celular do Grasmaniano ele tem uma estrutura CW e dá para mostrar que esse cara também é um anel de polinômios só que é um anel de polinômios com N variáveis então isso daqui é e eu vou colocar vou chamar as variáveis de W1 até WN onde o grau do WI é I ou seja isso aqui é um anel isso aqui é um anel de polinômios em N variáveis só que o grau de cada variável é diferente ou seja o W1 aparece em H1 o W2 aparece em H2 e assim por diante isso daqui é consequência de um cálculo um pouco longo mas um cálculo que pode ser feito da homologia do Grasmaniano e do produto Cup bom é claro que eu chamei essas variáveis essas variáveis de W1 até WN de propósito que agora se vocês acreditarem nisso sai desse fato daqui que a gente pode definir as classes de Stiefel-Whitney de um fibrado qualquer que é justamente pegando o pullback dessas variáveis W1 até WN então logo a gente pode definir o WI de E como sendo o pullback de WI onde o f é o mapa classificante está Bom, agora a gente pode fazer uma coisa parecida para os espaços vetoriais complexos e definir as classes de Cherne. Então, vamos falar de fibrados vetoriais. Aliás, antes, vamos falar de fibrados orientados e da classe de Euler. Fibrados vetoriais. Não, vamos falar logo dos complexos, que é mais parecido. Depois a gente fala da classe de Euler. Então, fibrados vetoriais complexos, como eu falei para vocês, é a mesma coisa que os fibrados reais, só que a gente pede que as fibras sejam espaços vetoriais complexos e que os mapas de transição sejam funções lineares, transformações lineares complexas. Então, isso é mais forte do que pedir que eles sejam simplesmente um fibrado vetorial de posto 2N. Todo fibrado vetorial complexo, a gente pode, digamos, apagar a estrutura complexa e vê-lo como um fibrado vetorial real de posto 2N. Então, ele meio que dá lugar a um fibrado vetorial real, que eu vou chamar de etil, de dimensão 2N, de posto 2N. Só que nem todo fibrado vetorial real de posto 2N pode ser visto como um fibrado vetorial complexo. E eu posso dar alguns exemplos. Bom, talvez um exemplo interessante para vocês verem que isso, como que nessa direção não funciona, é olhar para o espaço tangente da garrafa de Klein. Se você pegar a garrafa de Klein e o espaço tangente dela, e isso daqui, claro, é um espaço vetorial real. É um fibrado vetorial real de posto 2. Só que para ele ser um fibrado vetorial complexo, isso significa que você tem uma estrutura, você pode colocar uma estrutura complexa em cada subespaço, em cada espaço tangente, de forma com que isso seja compatível. Isso é equivalente a que, esse fibrado seja orientável. Porque quando você coloca uma estrutura complexa, isso significa que você, dado um vetor, você consegue multiplicar ele por i. Isso vai te dar uma orientação do fibrado. Então, em particular, se você tem um fibrado de linha, por exemplo, ou seja, um fibrado complexo de dimensão 1, isso aqui vai dar um fibrado real de dimensão 2 orientado. logo, esse cara daqui não pode vir de um fibrado complexo. Isso aqui é uma coisa muito importante, na verdade, esse tipo de ligação entre fibrados complexos de uma dimensão, ou de posto 1, e fibrados reais de posto 2. Mas, bom, isso é uma observação. Então, voltando aos espaços, aos fibrados vetoriais complexos, a gente pode fazer o mesmo jogo. Como eu falei para vocês, existe o mapa classificante, existe o Grasmanianos complexos, a gente pode definir os Grasmanianos complexos, da mesma forma, isso aqui são os espaços vetoriais complexos de C infinito de dimensão n, e a gente tem os fibrados universais complexos. E se a gente basicamente repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai ter mapas classificantes. Ou seja, dado um fibrado vetorial complexo, ele vai existir um mapa do Grasmaniano complexo. Dessa forma. Então a gente pode fazer exatamente o mesmo jogo, e o que a gente precisa é um teorema parecido, qual é a comologia do Grasmaniano complexo. E lembra que a gente viu, que a gente viu que o Grasmaniano complexo, bom, isso é óbvio de novo, que o Grasmaniano complexo 1 é igual a Cp infinito. Então isso é, no caso 1, isso daqui é Cp infinito, simplesmente as retas, as retas complexas que passam pela origem. E a gente sabe que a comologia desse cara, bom, isso aqui tem uma comologia em Z, que é fácil de escrever, isso aqui simplesmente é o anel de polinômios com uma variável, onde a variável agora tem grau 2. E um teorema que tem praticamente a mesma demonstração que aquele, é que a gente pode calcular é que o anel de polinômios, que o anel de comologia do Grasmaniano complexo, com coeficientes em Z, é o anel de polinômios de Z, cujas variáveis eu estou chamando de C1 até CN. E com a propriedade que o grau de CI é 2I. Então, agora a gente pode fazer exatamente o mesmo jogo e definir as classes de Cherne como o pullback dessas classes de comologia. Então, a gente pode definir dado infibrado complexo. A gente pode definir a classe de Cherne como sendo o pullback de CI, onde F é o mapa classificante. E elas vão satisfazer os mesmos axiomas das classes de Stiefel-Whitney. Elas satisfazem os mesmos axiomas. Agora, claro, onde, em vez de um isomorfismo de fibra dos reais, você substitui real por complexo. Substituindo real por complexo. E dá para fazer a mesma teoria de obstrução, na verdade. Eu também falei misticamente, muito vagamente, mais vagamente do que isso daqui. Que, você pode, da mesma forma, definir, ou dizer, que a classe de Cherne ela é a obstrução da existência de seções S1 até CK. De N-K mais uma seções linearmente independentes que não se anulam sobre o 2K esqueleto. Bom, isso são as classes de Cherne. Eu quero fazer mais um comentário, a gente está acabando o tempo, a gente vai continuar na semana que vem falando um pouco mais sobre as classes características, mas só alguns comentários para adiantar para vocês já verem onde a gente está querendo ir. Essa definição ela é bem seca, em primeiro lugar, ela usa esses mapas classificantes que são bem difíceis de você imaginar, porque eles são mapas muito esquisitos que a gente construiu ali. Em segundo lugar, ela usa a comologia do Grasmaniano, que também é uma coisa bem complicada, mas acreditando na comologia do Grasmaniano, a gente consegue construir essas classes características. E não é difícil de ver que elas satisfazem os axiomas. Eu não demonstrei, mas isso é um exercício fácil que eu acho que nesse momento vocês conseguiriam fazer, que é mostrar que essas classes satisfazem os axiomas. Mas existem algumas formas mais concretas de definir essas classes características. Uma delas é concreta, mas ainda usa bastante topologia algébrica, que é usando os quadrados de Steinrod, e uma outra que é bem mais concreta, que é no caso de... em que a gente tem variedades, que você pode pegar uma conexão no fibrado, se você tiver um fibrado vetorial suave sobre uma variedade, você pode olhar para conexões, para conexões sobre ele, e para a curvatura da conexão. Então, tem uma forma de a gente ver que essas classes de chernes, na verdade, no caso complexo, elas são classes de comologia de conexões. De conexões não, da curvatura da conexão. E que isso independe da conexão. Então, de repente, eu falo um pouquinho sobre isso na aula que vem, porque é uma forma que aparece bastante em teoria de calibre, em muitas áreas de geometria diferencial, que é entender a classe de chernes como uma classe de comologia de DRAM, de conexões. E outra coisa é a classe de Euler. Então, a classe de Euler, ela talvez seja uma das mais famosas também, junto com a primeira classe de chernes, que também é bem famosa, bem usada. E a classe de Euler, ela é basicamente a obstrução de você achar uma seção sobre, de uma seção não nula sobre o N esqueleto. Está aqui. Uma outra forma de ver a classe de Euler é fazer o seguinte, primeiro, a classe de Euler só existe para um fibrado real orientado. Então, você pega um fibrado real orientado, e a classe de Euler é basicamente a imagem da classe de Tom, na acumulogia da base. Ela é relacionada com a classe de Tom. Lembra que a gente viu a classe de Tom. Então, bom, vou definir isso um pouco melhor na aula que vem, mas a classe de Euler basicamente ela é a enésima classe de chernes quando o fibrado é complexo. Quando o fibrado real, ele vem de um fibrado complexo. A classe de Euler vai ser o CN de E, e quando ele não vem, você ainda tem as classes de Stiefel-Whitney que estão definidas para qualquer fibrado real. E a classe de Euler vai ser igual à classe de Stiefel-Whitney de dimensão maior. Sendo que uma é em Z2 e outra em Z. Então, na verdade, a redução da classe de Euler em Z2 é a classe de Stiefel-Whitney maior. Mas, bom, isso é só uma primeira introdução. A gente vai continuar na aula que vem. A classe de Stiefel-Whitney Sendo que você é o nome da Stiefel-Whitney